E aí, família Tuning Parts! Tudo bem? Eu sou a Bianca e no vídeo de hoje eu vou contar uma novidade muito bacana pra vocês. A Tuning Parts é pela terceira vez finalista do prêmio Época Reclame Aqui, na categoria de peças e acessórios automotivos. Então eu venho pedir o seu voto e a sua colaboração pra que a gente consiga ganhar esse prêmio novamente. E o seu voto, além de ajudar a gente, também vai ajudar a NAB, que é uma ONG que acolhe crianças com necessidades especiais em São Paulo. E pra votar é muito simples. Você vai acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo, vai fazer o login no Reclame Aqui, pode ser com o seu Facebook mesmo. E vai votar na Tuning Parts. Viu como é fácil? Então vai lá, dá o seu voto e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho